Estamos fazendo história. Vários fatores me levam a essa visão. Primeiro, é a satisfação da realização conjunta e harmoniosa pelo CalBR e pelo Confer, de um seminário dessa envergadura. O outro fator é a ousadia do que nos propomos. No Brasil, mais de 85% da população constrói ou reforma suas casas sem qualquer ajuda de arquitetos ou engenheiros profissionais legalmente habilitados para realizar projetos e obras. Em consequência, temos a péssima qualidade das construções que se observa nas periferias de todas as grandes cidades do país, causando problemas de saúde e piorando a qualidade de vida da população. Um dos resultados esperados desse nosso encontro são propostas para um modelo nacional da assistência técnica em habitação social nos moldes da Lei nº 11.888, barra 2008, para ser aplicado pelo Ministério das Cidades, em 200 cidades brasileiras. Uma meta ousada, como disse, ainda que pequena, diante da realidade habitacional da população de baixa renda no país. Não estamos falando apenas da demanda reprimida de novas moradias. Há outros aspectos a considerar, como as inadequações das construções existentes em termos de segurança, insalubridade e luminosidade, entre outros aspectos. O terceiro fator é o que nos motivou. O seminário comemora o aniversário de 10 anos da Lei de Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social, sancionada no final de 2008. A lei assegura o direito das famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social como parte integrante do direito social à moradia. A proposta da lei foi apresentada na Câmara pela primeira vez pelo arquiteto urbanista Clóvis e o Greenfield, em 2002. É importante que se faça esse registro histórico para avaliarmos o significado desta lei, está fazendo 10 anos hoje, com baixa motivação para que os gestores públicos e o próprio Ministério da Cidade adotem-a como política de Estado. Como eu vinha dizendo, o Clóvis e o Greenfield, em 2002, quando foi deputado federal, baseado em trabalho pioneiro que realizou, na década de 70, em Porto Alegre, o Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica, que uniu esforços da Prefeitura e Sindicato dos Arquitetos Gaúchos. Quatro anos depois, na legislatura seguinte, seu colega, também arquiteto e urbanista, Zezé Ribeiro, da Bahia, e também deputado, reapresentou o projeto, que depois virou a Lei nº 11.888, de 2008. O objetivo da lei não é apenas produzir unidades habitacionais, mas sim produzir cidades melhores através da habitação. Desde 2017, o CAL tem destinado 2% de sua arrecadação a projetos desse tipo, com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços da arquitetura e urbanismo. Além disso, a moradia social tem sido objeto de programas institucionais do Conselho e vasta divulgação de exemplos bem-sucedidos. Faremos história, todos aqui reunidos, qualquer que seja a área do conhecimento, mostrando que somos capazes de desenvolver moradias dignas e de qualidade para as famílias de baixa renda, superando a adversidade de orçamento e a apatia dos políticos. Faremos histórias nos unindo para que a assistência técnica para a habitação de interesse social seja mais do que uma lei, seja uma política de Estado. O direito à cidade e sua gestão democrática são pautas históricas e permanentes dos arquitetos e urbanistas. Desde a década de 70, conduzidas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, com o apoio das demais entidades do setor, este seminário é um importante marco nessa caminhada. Vamos ao trabalho. Acreditamos no sucesso. Obrigado.